Ai, cai, quase de novo. Ai, cai de novo? Que merda! Mais uma no capricho! Ué, Christian, sou robô ou não passou? Passei, passei na raça, fi. Que é? Cê é louco? Eu vi a pedra ali. A pedra cê vai ver no meu vídeo, rapaz. Isso aqui é na raça, fi. E eu deixei marcado o Osiris. Não deu pena. Oh, peraí, eles já me marcaram, né? Tiago, faz... Tiago, faz... Já era. Já era que veio aí. Era aí. Lá também, né? Mas... O Osiris nunca me decepciona, arruma aí. Caraca, mas veio o XF sem ser tunado, né? Que jogo. Como assim? Eita porra, tá sendo uma lombada, né? Eu vi, eu vi. Caralho, tá sendo uma lombada. É de ladinho, Bruno. É de ladinho, Bruno. Ah, mano, não é que eu tô dando essa corrida. Não, não, não. DÁ! Para, 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 para. Não, não. Não tá corrida, o cara pra essa corrida. Tchau, tchau. E o Brunão já vazou, velho. Não, 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 para, para, para. não sei porque era para a esquerda para escolher para a esquerda demora para a direita eu já estava no ouvido achei que ele ia estar do lado não tem uma pedra lá no meio de caminho para te dar a rampada na peça mas eu já tentei achar aqui já deu mole Bruno saiu se eu botasse padrão ajudaria mano de bagulho ó ó já tentei já para que a gente está na base para ele pegar um caça já volto aqui ah tive uma ideia Thiago não consegue Thiago mano o carro não ajuda também não consegue eu tô sentado no lado também caraca quase passei não consegue da bojés eu cheguei a prender respiração e concentra a mim os americanos eu vi Thiago para aqui também a Mônica conseguiu cair velho ela estava mais eu vi alguém não consigo ali hein eu vi alguém não consigo ali a Mônica estava mais agitada do que eu ela conseguiu cair aí que né como é só esse cachorro que vai ajudar ese alguém tá me ouvindo que eu장을 a me encerra ai 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 ie só ia descobrir ai cai de novo a me —2 ai 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 o chão mais uma no capricho o robô passou passei passei na raça fique é é a pedra você vai ver o meu vídeo rapaz aqui é na raça que eu passei em primeira pessoa eu passei em primeira pessoa sabe que ele vai fazer o que ele fez ele gravou com o editor da rockstar é o trajeto pelo chão ali e depois foi que é isso cara não bota ganhei três corridas cara não bota fé em mim ainda sai daí rapaz que diz o que é isso cara é o cara passou o cara passa na metade do cara que a gravada dele entregou não fazer eu vou eu vou eu vou clipar não eu passei em primeira pessoa aí a primeira pessoa não mente que ele jogou nossa dá vontade eu vou que ir para jogar hoje para vocês e hoje ainda corrido tá ligado a amor amor a mônica a mônica tá tentando meter um robês aqui velho o que eu vou eu costumo falar que caminho alternativo né é isso cara eu tive uma ideia tive uma ideia e ela vai conseguir ela vai ela vai conseguir ela vai conseguir e aí a mônica é das minhas e aí já eu fiz lá eu fiz na raça olha a minha câmera aí vou ver se tu vai entender a ideia que eu botei tá pera aí só deixa eu ver ela terminar aqui e aí é isso aí mônica tá no jogo eu vou usar caralho já deve ter um carro ali na frente mano tem só que o gabriel passou e derrubou aí a mônica conseguiu aí sim velho deixa eu ver tá mais o gabriel passou e derrubou o carro carro de quem é um carro é um explodido que tem em cima lá que o cara colocou aqui carro do jogo é do jogo mesmo é vai lá e tomar quero ver o que você vai fazer eu tentei rampar no bom rio lá só que o carro já perdeu força não bom já era tomou o famoso o danada puxa mais uma aí puxa mais um só de gabriel tirou o carro de cima na hora tirou na hora lá na hora eu não sei lá ai vai nessa não depois da linha de subir um e foi escolher lá tá oi é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma